Eu estou aqui com o Gilson Farias do Cicred e está trazendo uma coisa muito importante para o produtor que é o custeio, a possibilidade de financiamento para poder expressar da melhor maneira possível a qualidade que o agronegócio tem no Brasil, não é verdade? Verdade, nós estamos aqui na feira, como tradicionalmente já viemos aqui há muito tempo, porque o agronegócio, o Cicred tem as suas origens no agronegócio e apoia muito o agronegócio. Então nós estamos aqui na feira, nosso estande está bem moderno e aconchegante e temos recebido muitas visitas dos nossos cooperados e também não cooperados, enfim, que estão lá no Cicred, procura de produtos, serviços e também de crédito, essa é a verdade. É verdade. Bom, todos nós podemos observar o crescimento do Cicred nível Brasil, esses dias eu estava em plena Avenida Paulista, vi uma agência maravilhosa lá. Vocês têm também toda a história, como tu mencionou, no agronegócio. O que vocês trouxeram especificamente aqui para a feira? Nós viemos para a feira e a gente aqui na feira tem que se mudar realmente a expectativa da feira. Então a feira se caracteriza por tecnologia, por marcas, equipamentos, enfim, e toda a tecnologia é voltada também para o setor pecuário e a gente traz as linhas que se caracterizam para atender o produtor com taxas adequadas e prazos adequados. Então temos as linhas de BNDES aí para financiamento de avicultura, suinocultura, enfim, gado de leite, max equipamento, que é a linha do Motherfrotto, que você pode financiar aí para 8, 10 anos. Tem o Pronaf, mais alimento também, que é para a agricultura familiar, que é que sai muito aqui na feira. Inovação, temos o Inovagro, que pode ser ofertado quando o produtor, o cooperado, enfim, ele entende que tem que inovar na propriedade dele e precisa de um financiamento, então tem essa linha para ele. Nós sabemos que tecnologia e inovação tem tudo a ver para que a coisa continue aumentando receita, diminuindo despesas, enfim, gerando melhor qualidade de vida e mais renda. Eu acho que esse é o objetivo para poder auxiliar o produtor rural a fazer bons negócios também. É verdade, nós tivemos um momento em que o crédito escasseou no Brasil, mas esse momento parece ter passado. Nós hoje, a gente olhando a feira do ano passado e desse ano, ela está bem melhor do que o ano passado e cremos que o componente, sim, o crédito, ele sempre é um componente muito interessante nesse processo todo aí. E também o que leva a ter um melhor movimento, uma perspectiva dessas melhoras, realmente é o cenário econômico que já prevê alguma melhoria. Não é aquela ideal que a gente espera, mas é um cenário que permite alguma tomada de decisão. Porque quer queira ou não, o nosso cooperado, o nosso produtor está tomando a decisão de crédito aí para cinco, seis, para dez anos, dependendo da atividade dele. Então, ele tem que ter algum horizonte de confiança. E eu acho que a feira está mostrando isso, que o pessoal está mais confiante, está mais interessante e o crédito vem realmente ajudar nesse item, que é melhorar a atividade. E nós estamos aí também bem otimistas com a feira. Muito obrigado, Gilson, por trazer essas informações aqui para nós. Eu que agradeço, então. E o secretário fica à disposição. E fica o convite aí para quem quiser lá conhecer o stand, tomar um café, enfim. E para o produtor rural que quiser financiar algum equipamento, o secretário está à disposição para atendê-lo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.